Paz do Senhor Jesus, quero deixar aqui uma palavra para todos vocês e dizer no livro de provérbios está escrito, há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo de plantar e há um tempo de colher, há um tempo de chorar e há um tempo de se alegrar, estou aqui na rua como vocês veem na rua de casa e eu quero dizer para você aqui nessa tarde, que há um tempo na sua vida chegando e qual é esse tempo? É um tempo que Deus quer, o tempo do arrependimento, Deus quer um tempo na sua vida para você se arrepender dos seus maus caminhos, largar a vontade do mundo e da carne, largando os prazeres da terra, pois a Bíblia diz que a nova Jerusalém está vindo, oh glória, a nova Jerusalém está vindo, precisamos ir para esse lugar, amém? Então é hora de arrependimento, se não achou que ia falar para você receber a vitória, que era tempo de você cantar, não, é tempo de plantear e chorar, pois a vinda do Senhor está perto, Jesus está voltando e é hora de você que está agora me vendo se arrepender dos seus maus caminhos, fica na paz em nome de Jesus, Deus abençoe, amém.